Galera, estamos aqui, o maior cajueiro do mundo, Natal, Rio Grande do Norte Olha só que beleza, ó Tem que abaixar pra poder passar do baixo da árvore Que beleza, hein? Dá uma olhadinha É o maior cajueiro do Brasil Estamos aí passeando com a família Aline só curtindo a beleza Tá na vitória aqui Olha o cajueiro, ó É muito grande, hein? É o maior cajueiro Beleza, galera Uma volta panorâmica com você aqui no maior cajueiro Do Brasil Ana Vitória, logo ali, ó É, Ana Vitória? O que você tá achando de pegar o cajueiro aí? Legal Amarelinha, a cor da camisa do papai, né? Show de bola Vamos tirar uma foto agora Depois a gente faz mais uma filmagem aí Acho que até agora O que você tá achando de pegar o cajueiro aí?